Os vereadores receberam nesta tarde parte do processo do Ministério Público contra a mulher do prefeito de Limeira, Constância Félix, e também outras dez pessoas presas na manhã de quinta-feira por uma operação do grupo de repressão ao crime organizado. Mas a oposição na Câmara quer abrir uma comissão processante contra o prefeito. A argumentação da CP é que ela tem um poder muito mais interessante de convocar uma testemunha, por exemplo, ela tem poder de quebra de sigilo, ela tem um poder investigatório muito mais intenso, mais potente, como eu estou falando, do que uma CPI. Até o momento, oito partidos se manifestaram a favor da investigação, mas somente cinco deles têm força de voto no plenário. Democratas, PSB, PT, PSDB e PMDB. A coalizão de partidos quer também o afastamento do prefeito do cargo. Ele, na condição de prefeito, tem uma autoridade que pode persuadir testemunhas que pode, de alguma forma, prejudicar a condução dos trabalhos. O prefeito tem uma certa imunidade na condição de prefeito. Portanto, é importante que ele abra a mão desta condição para que nós possamos investigá-lo. Essa é a terceira vez que a Câmara de Limeira investiga irregularidades na administração de Silvio Félix. Nas outras duas investigações, ele foi absolvido. O número de parlamentares que se manifestaram favoráveis à comissão processante ainda é minoria. Para abrir a CPI, são necessários oito votos. Até o momento, a oposição conseguiu confirmar o apoio de seis parlamentares.